Eu preciso ir embora dessa casa. Eu preciso sair daqui de algum jeito, mas eu preciso conseguir tirar todo mundo daqui também. Essa casa é a casa mais estranha que eu já vi na minha vida. Não, gente, não sei. Será que seu telefone funciona? Não funciona. Não funciona, não funciona. Esse aqui, será que ele funciona? Meu Deus do céu. Eles estão falando alguma coisa, estão gritando. Não funciona. Esse iPhone, não funciona. Que boneca feia, credo. Que medo, não funciona. Ai, gente, não sei, eu vou ter que simplesmente... Não, o que vocês estão bebendo? Vocês estão loucos? Não! Está quente. Eu não vou querer uma bebida de boas-vindas. De boas-vindas, que é a Anabelle. Anabelle, quem que é a Anabelle? Anabelle, Maria Alice. Mostra a Anabelle. Anabelle, por que você estava ali? O que que essa boneca está fazendo aqui? É, minha boneca. Eu acabei de ver essa boneca lá embaixo. Está ficando doida. Mas é feia, né? Não. Não sei. Desde o começo. Essa boneca estava aqui desde o começo. Ela é horrível. Eu entendo. Como assim? Gente, eu acabei de ver essa boneca lá embaixo. Não, Anabelle estava aqui. Deixa eu comer isso. Anabelle trouxe um drink especial. Até agora não aconteceu nada? A gente não desmaiou? Nunca a gente não aconteceu nada? É um drink de boas-vindas. Mas está cheirando ruim. Não, estava delícia. Estava bem docinho. Mas o que que é que é isso? Ela estava cheirada. Enfim, tudo bem. Se é um drink de boas-vindas, é isso que a gente quer mesmo. Boas-vindas. Nós queremos... O que? O que que aconteceu aqui? A gente quer ficar de boa, entendeu? Com vocês. Virar amigo. Eu acho que você pode ir lá com a sua vovó, né? Vem aqui, galera. O que é a vovó? A Maria Alice falou que Anabelle é tia dela e que ela é uma boneca. O que? Tia dela? Tia, uma boneca. Tia? Tia. Tia. Ah, entendi que era o dia. Tia. Eu vou sair daqui. Você tá doida? Por favor, vai você. Que fofota. Não é mal, não. Nada. Não sei se eu não sei se é essa e eu posso saber. E por que é assim, Anabelle? Nada. A gente falou. Aqui é minha casa. Você não vai ter que entrar de voz comigo. Por favor. Fiu, e pode... Eu estou gritando com você. Ninguém é surda. Ninguém é surda aqui. Fiu, pode... Como a gente... Meninas, esperem. Vocês estão na casa dela. Então vocês têm que respeitar. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. É, então... Gente, para de enfrentar. Volta aqui com Anabelle. Não. Tia? Volta aqui com Anabelle. Meu Deus. Eu quero conversar com minha tia. Você me deixa? Não. Fica aqui. Pede a sua avó. Mas eu não posso... Quero saber o que esse pessoal estava ali no cantinho coxichando. Nada. Foi igual falando que o jovem foi muito bom. Foi muito bom. Que nós estamos muito felizes com essa recepção. A gente não pode esperar a sopa. É verdade. A sopa vai estar uma delícia. Vocês não perdem com esperar. Eu acredito. Eu acredito que vai estar muito boa a sopa. E lá, vocês podem ficar aqui. Entendi. Agora mesmo. Agora é tarde. Gente, fica quieta. Olha, muito obrigada por tudo, tá? Eu acho que talvez você poderia ir lá ver a nossa sopa, não é? Ok, vou dar a hora aqui na sopa. Sim. Já volto. Você se comporta. Tá bom. Beleza. Legumes, macarrão. Ah, uma sopa de tutano. O que é tutano? O que é tutano? O que é tutano? O que é tutano? Ossos. Ossos do quê? Ossos do quê? De trancos. Ossos maravilhosos. Você vai estar numa delícia. Você vai estar numa delícia. O que é ali? Aguardem. Vamos sair daqui. Gente, eu não consegui. Eu sei, gente. Meu Deus, eu sou de pessoa. Você não vai sair daqui logo. Eu já tentei sair daqui. Eu não consigo sair. Tá tudo trancado. Como se eu tivesse saído. Não sei. Gente, calma, calma. Calma aí. Alguém aqui tem algum osso chamado tutano? Como que você vai sair daí, Fabi? Eu acho que não tem. Não vai ser meu osso. Nem é. Ai, meu Deus. Ela tá descendo. Ela tá descendo. Ela tá descendo. Vamos pra todo mundo morar. Vai, vai, vai. Vai. Ai, meu Deus. Tira a gente logo daqui. A gente não quer virar sovinha. A gente não tá. E ela me fez muito esquisito. Ela é gentil. Por favor, meu Deus. Maria Alice. Onde você tá, Maria Alice? Onde ela tá? Ai, ela tá ali. Vem arrancar o olho. Vem desenhar com a menina nossa. Mas pode ficar pra mim? Você já tem o olho azul. Meu Deus. Meu Deus, Tia. Você não pode fazer... Na verdade, a mamãe não temer. Tia? Como assim? Tia? Tia. Eu não entendi. Você não deveria fazer isso com a mamãe. A minha mãe, na verdade. Porque você, praticamente, você deu uma poção. Pra minha mãe virar um rança. E depois você avisou nela. E ela jogou uma poção em você pra ficar como boneca. Então, não tem como tirar o seu olho. O que que tá acontecendo aqui? Ela tá como se eu fosse uma boneca. O meu olho deve tirar. Gente, tô vendo que estranho. Isso que acontece aqui. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá louca? Meu, eu não sei. Vavá? 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 Vavá, você tá bem? Tia, tá bem. Vavá? Ai, Jesus, amado. O que que ela tá fazendo? Eu não faz isso e para. Vai lá. Meu Deus do céu. Vavá? Vavá? Vai parando da frente. Gente, tá muito bonitinho aqui. Vavá. Não, pra cá não. Pra cá não. Tá bom, filha. Pode ser da sua cena, Vavá. Gente, ela não pode descer. Você fala, pelo amor de Deus, descer, gente. Como você tá tão forte dela assim? Diz não. Maria Valentina, você não pode abrir essa porta. Maria Valentina, fala comigo. Maria Valentina. Oi. 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 Não. Duda, você tá ficando maluca. Ela não responde. E daí, Duda? E daí? Oi. Vavá. Não. Ai, meu Deus. A coisa do meu milho. A coisa do meu milho. Vavá. Vavá. Eu não posso ter uma boa certeza. Maria Valentina. Para de brincar. Gente, será que ela não tá brincando? Se você vai brincar, eu não quero. Se a gente estiver brincando, para logo. Maria Valentina. Essa brincadeira não tá legal, mas é mentira. O que você tá olhando para a porta? Você quer alguma coisa? Ai, meu Deus. Quer o quê? O que que... O que que... O que que não quer, gente? Não. Ai, ai, ela veio. Ai, meu Deus. Jesus. Gente. Meu Deus do céu. Gente. Como assim? O que que tá... O que que tá acontecendo? Meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo? O que que é isso, gente? Não, não vem pra cá, não. Giovanna, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo? 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 O que 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 eu tô fazendo? Não sei. Por isso que elas estão brigando, mas elas estão brigando de um jeito estranho. Tipo, só se olhando. João, mãe, vem pra cá. Não, não, não. Vamos ficar aqui. Isso é uma brincadeira, gente. Isso é uma brincadeira muito de mau gosto, tá bom? Eu não tô gostando dessa brincadeira. Olha a cara da mulher. Nossa, eu tô com a cara de bravo. Ai, meu Deus. Pai, para cá não, para cá não. Meu Deus do céu. Pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai